Música Bem vindos a mais chupado para especial No programa de hoje eu quero falar sobre um personagem Que eu gosto bastante, mas é difícil ele aparecer tanto Que é o Homem Borracha E a Panini acabou de lançar o Encadernado Então são seis partes, é uma minissérie que foi lançada nos Estados Unidos Está completa O roteiro é da Gayle Simone com arte da Adriana Mello E as cores da Kelly Fitzpatrick E é uma história de origem Mais uma história de origem, mas de um personagem que a gente conhece muito pouco Então vale bastante a pena Eu me diverti Para quem não conhece, ele tem uma pegada muito forte no humor Ele foi criado por um cartunista em 1941, o Jack Coley E foi para uma revista que chamava Policy Comics É o primeiro personagem que vai mesclar humor com essas histórias soturnas De investigação, que era a febre No final dos anos 30, início dos anos 40 E fez bastante sucesso durante os anos 40 e 50 Até que a editora, que era a Quality Comics, ela foi a falência em 56 E aí a DC comprou os personagens da Quality Assim como ela comprou os personagens de várias editoras Dos anos 50 até os anos 80 principalmente Foi assim que ela aumentou o número de personagens No seu universo Embora esses personagens normalmente estão sempre em segundo plano Mas enfim A trajetória do Homem Borracha Ela foi bem forte até no universo DC E para Warner Ele já teve um desenho animado Teve várias revistas mensais inclusive Participou de várias formações da Liga da Justiça Uma das mais legais E uma das que colocou ele num patamar de poder Um poder que ele sempre teve Mas nunca foi levado a sério Por causa do humor do personagem Que não colava com os outros personagens Por causa dos seus poderes que parecem de desenho animado Mas justamente por isso É que ele tem um poder praticamente divino Ele é praticamente imortal Se transforma em qualquer pessoa E qualquer coisa E isso foi bastante explorado Na fase do Graham Morrison É uma fase bem Uma das melhores fases da Liga da Justiça Que já foi feita E que precisa As editoras A Panini precisa trazer para cá Ela foi muito mal publicada Principalmente porque pegou aquela fase De transição final Da editora Abril O início da Panini Tem um hiato aí Bem complexo De publicação Mas enfim Depois dessa Desse período Do Graham Morrison Ele continua aparecendo Durante Os anos de 2000 Mas com a reformulação Dos 952 Ele meio que desapareceu O personagem Volta na edição Da Liga da Justiça Número 25 Aqui é uma página bem legal Do onde está o Wally Mas não para você descobrir Onde está o homem elástico Mas esses Seis ou sete elementos Pessoas que estão descritas Aqui embaixo Uma página meio que De comédia Meio engraçada E então Depois que o O personagem Ele veio Os 952 Ele apareceu na Liga da Justiça 25 Mas só foi reaparecer Durante a saga Metal Que foi publicada No final do ano passado Aqui no Brasil Como Praticamente Um dos elementos Chave Para o universo Da DC E aí A gente tem essa Minissérie da Gayle Simone Que é bem interessante Uma história de origem Ela não tem Está fora da cronologia Ou se insere Numa cronologia anterior A essa do Talvez da Liga da Justiça Até Mas Bem Nessa história A gente vai descobrir Como que o O Jack O'Brien Ele se transformou No homem borracha É uma origem Recorrente Na verdade Desse personagem Ter levado um tiro E aí esse tiro Ele estava numa Numa indústria química Fazendo um assalto Numa indústria química Ele era um ladrão E isso vai transformar O sangue dele Vai transformar O corpo dele Nessa coisa bizarra Que é o homem O homem borracha Depois Durante a história Ele vai tentar caçar Todos os colegas Os parceiros De roubo Mas Outra pessoa Também está caçando Esses parceiros De roubo dele Esses colegas Estão sendo assassinados Ele é acusado De ser o assassino De ser a pessoa Que está matando Todo mundo E aí ele começa A investigar Tem vários personagens Ele faz referência A vários personagens Mas tem vários personagens Que aparecem Principalmente Aliados completamente Improváveis Um garotinho Que se chama Ele se auto-intitula O Príncipe da Rua dos Pinheiros Esse garoto aqui Que parece ser um fantasma Inicialmente Tem algumas garotas De programa De um bar Que ele trabalha E uma agente da Espiral Todo mundo Ajudando o protagonista A desvendar Esses assassinatos Que vão incriminar Heróis Bastante Importantes Como se eles tivessem Assassinos Infiltrados Dentro da Liga da Justiça E também A história vai contar Com a participação De vários personagens Secundários Ou até terciários Aqui nessa página Vocês veem O Morcebo Humano Mas existem vários outros Que eu não quero mostrar aqui Para não contar Spoilers Desnecessários Basta dizer Que A revista Ela me agradou bastante Eu gostei Do humor nonsense E eu gosto bastante Do humor nonsense Do Homem Borracha E a Gay e o Simone Soube trabalhar De uma forma A não ter aqueles exageros Do Deadpool Ou da Arlequina Que eu Sinceramente Não gosto Me incomoda Bastante Parei de ler Os dois personagens Definitivamente Tem um ritmo Tem um ritmo Muito bom É um ritmo É uma minissérie Em seis partes E essas Mesmo Mesmo tendo Bastante humor Ele é Ele tem uma cadência Muito Muito boa Muito divertida Você se envolve Com os personagens Eles são carismáticos E E o enredo Também É uma história Simples De certa forma Linear Mas com essas Inserções De flashbacks Contando a origem Dos poderes Do Homem Borracha Que ele mesmo Está descobrindo Essa mudança No corpo dele Também deu uma Zoada na cabeça Não que ele já não fosse Meio louco antes Pelo jeito ele era Mas aqui ficou Muito mais insano O problema é que a revista Teve um plot paralelo Que meio que ficou Sem resolução Não sei se O que o pessoal Estava pensando Se realmente não fez sucesso Era para ser uma mensal E não uma minissérie Acredito e espero Que Essa história Em aberto Ela seja resolvida Depois naquele Naquela outra revista Que são os The Terrifices Que o Homem Borracha Vai participar Mas não sei No geral Gostei da história É isso Essa minissérie Do Homem Borracha Ela foi lançada recentemente Acho que ainda Dá para encontrar nas bancas Não a loja especializada Ou Talvez na Amazon Até Esteja Esteja Na lista Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapado Presto Lá no Facebook O arroba Presto Gaudio Que é do Instagram Me sigam lá Quando eu falo Sobre filmes e séries E É só isso Até mais E bons quadrinhos Ah e comentem aqui Vocês conhecem o Homem Borracha Não conhecem Leram a história Não leram A gente conversa nos comentários Até mais